Mas que mulher que não me dá sossego, minha nossa senhora! Porque trabalho muito pra lhe sustentar, essa mulher é muito preguiçosa, ainda desvia, bondosa pra me tamiar. Mas que mulher que não me dá sossego, ela ronca a noite inteira, eu não posso dormir. Ah, e eu levanto sempre muito cedo, ela fica na cama até o sol sair. E eu já ando até desanimado, porque trabalho muito pra lhe sustentar. Essa mulher é muito preguiçosa, ainda desvia, bondosa pra me tamiar. E hoje em diante tudo vai modificar, porque não sou de ferro pra lhe aturar. Faço de pouco pra poder viver, ai, ai, é bem difícil me compreender. Já estou vendo o que vai acontecer, se essa mulher não me direitar. Mas que mulher que não me dá sossego, minha nossa senhora não tem jeito? Mas que mulher que não me dá sossego, ela ronca a noite inteira, eu não posso dormir. Ai, e eu levanto sempre muito cedo, ela fica na cama até o sol sair. E eu já ando até desanimado, porque trabalho muito pra lhe sustentar. Essa mulher é muito preguiçosa, ainda desvia, bondosa pra me tamiar. E hoje em diante tudo vai modificar, porque não sou de ferro pra lhe aturar. Faço de pouco pra poder viver, ai, ai, é bem difícil me compreender. Já estou vendo o que vai acontecer, se essa mulher não me direitar. Desse jeito eu não posso viver, sou obrigado a me separar. Mas que mulher que não me dá sossego, minha nossa senhora, vai, paz.